Olá jovens, hora time na área, mais um game aqui no canal pra gente jogar né, já tem 8 meses desde o último game que a gente jogou, do último jogo, já baixei aqui, FPS Cube, foi feito no UpBGE, tem a íncone aqui né, ok, e beleza, tá aqui o menu inicial, deixa eu baixar o som aqui né rapaz, agora lá, FPS Cube, foi feito pelo Fasmaio do canal BGE para Games, ele produz conteúdo de Brand e do UpBGE também, se não me engano tem uns 200 e quase 300 vídeos só de tutorial, certo, jogar Enter tutorial F1 e sair no Ask, tem uma senta aqui em cima né, traço aqui, mas é S, beleza, movimenta-se com WASD e atire com o mouse, reconha 100 pontos, a música, reconha 100 pontos aleatórios no cenário para ganhar tempo, recolha moedas para comprar mais tempo, caso precise, encontre a chave e os cartões, faltou assento ali, os cartões para abrir as portas e sair do labirinto, matando os inimigos, você ganha vida, vidas e moedas, sobreviva! Beleza! WSD, né, e botão do mouse, nossa mano, então aqui tá o nosso personagem, ele vira aqui para nós ver o rosto dele, não vira não né, O FASMA mandou esse game lá no grupo do WhatsApp, adquira a chave azul, beleza, shift corre né, eu acho que não foi mencionado o shift, nossa, e aqui tá o nosso inimigo, beleza, Qualquer objetivo mesmo, pegar a chave para abrir o labirinto, pressão, me ouviu uma moeda aqui, esse alarme, eu peguei alguma coisa, A chave aqui, é bem engraçado mano, o defeito dos inimigos, beleza, uma chave lá em cima na plataforma, Esse bloco aqui é o que? Ah, é o tempo né, 37 segundos, então nós tá no tempo, eu não gosto muito de jogo de tempo cara, Dependendo de como é feito né, esse aqui tá, tá ok por enquanto né, tá divertido, beleza, beleza, só tem esse, qual que é o nome, esqueci o nome, depth field da câmera mano, Dependendo da configuração da câmera, às vezes a pessoa pode ficar tonto né, por exemplo, É tipo um slow mode, robote não é o blue, fake blue, beleza, nós pegamos duas chaves né, As caixas quebra, quebra não, quem tá me atirando mano, tô vacilando que eu tô, beleza, Beleza, os inimigos se spawnou ali do nada, no caso que nós temos que pegar uma chave amarela né, ou não, Vou pegar mais tempo viu, o que é isso aqui, O que é aquele bichinho ali, não sei pegar ele será, O tempo não aumenta mais do que 100 segundos não, Vamos ver se nós consegue, ele é rápido demais cara, Nós estamos na velocidade máxima aqui, Não, O que que é aquele trem lá correndo mano, Esse robôzinho, Ah, eles spawnam, tem, Fez então, O bom é que o tempo, o tempo é infinito, De acordo com o que ele vai spawnando aqui, Pô, apelação velho, Quatro contra um, Mas é bom, Ele é profissional no envio, Nós tinha, Não foi que nós spawnou no início, Foi ali na frente, Agora eu vou falar lá na porta, Beleza, abrindo a porta, Olha, eu consigo matar os inimigos através da parede, Com efeito dos blocos caindo que legal, Olha o que que tem aqui dentro, Nós pula, Não, Com espaço nós atira também, É, Perdido agora, É, 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 Ele colocou a física de Luigi, Porco rígido, Nas caixas, É por isso que faz esse barulho, Trrrr, Tem um helicóptero em cima, Helicóptero, Nós tem a chave vermelha, Tem, Abrindo mais uma sala aqui, Quer que lá, O chefão, Será? Não encaixe, Quem tá tirando em nós, cara. Os NPC, os NPC. Os NPC atrás atrás, Atrás da parede de Espe. Não é aqui. e eu falo colocar um trem colisão fazer, As balas no passado. o cara né e enfim nós só tem 27 segundos tem pegar mais tempo Oi e agora o que que aconteceu e me ouvo eu não entendi não entendi não acredito mas o jogo fechou mas tudo bem e eu acho que nós nós acho que a nossa vida acabou né e deixa eu ver se dá para passar e aí e mas tem que ter cuidado que nós temos sem vida ali né mas tem uma vida e a nós pega a vida também após quando nós derrota os NPC os inimigos sabia não ó tem uma chave verde um vermelho lá em cima como é que faz para pegar ela é até algum tipo de escada aqui né para nós subir a beleza temos três chaves eu acho que falta um que tem um espaço ali né no lugar de outra chave então bora ter a ideia ó mas nós temos que abrir alguma porta azul é que nós e eles pau no primeiro e a jogabilidade tá legal cara velho meu você não tem problema com a sensibilidade do e a nós tem que pegar tempo e comprar tempo aqui né e ele é legal se as caixas quebrassem né e ele é legal se as caixas quebrar só para ver o madeira caindo tem aqui atrás ou não tem porta escondido aqui cara acho que vai ter muito chave quem tá tirando em nós vamos passar lá na outra caixa na caixa eu tô utilizando aqui o homem tira é legal os efeitos sonoro 3d e tipo joga numa caixa e joga em outras caixas na outra caixa também engraçado e nós abrir essa porta e não é eu tenho uma chave aqui dentro olha só e subir ali não é assim que nós sobra acho que não seria bom só para dar um diferenciado colocar os projetos dos inimigos diferente né de outra cor e eu acho que eu colocarei aquele bloco e uma letra transparente mas é que é um protótipo não é um jogo concluir então tá bem com os e-mail e não já entrou aqui no dia já a não sei que tem duas colas que a vida vem para nós não sei o life vermelho que são esses pontinhos aqui ó E aí e agora sim o tempo lá apareceu um sinalzinho demais e significa que eu consigo passar mais de 100 será não mas mas eu acho que o nosso tempo agora tá acumulando em você tem outra porta aqui ó lá a beleza vamos ver onde foi que nós entrou aquela hora que eu lembro e na porta vermelha né e o robôzinho de vida ali e eu colocarei o life também brilhante e e essa é a partícula de vida a cor branca talvez e é agora não é que nós e como é que não vai achar outra porta mano a história na frente bora lá a vida 79 e é nós precisamos de mais vida tem que se preocupar em pegar a vida hein beleza mas não vai encostar mais na parede não a andar game ovo depois não é feito de partículas que eu de poeira né que ele correndo gostei dessa partículas e aí e aí e aí e aí e aí e aí apareceu atrás de nós e tá metendo bala em nós e parou não é legal que as balas tem um limite e aí suforça você ah não quero tempo suforça você a peraí e a mano eu achei que não estava acumulando tempo mas tudo bem o rapaz não vejo vixe a loucura e eu não sei porque eu parecia um cifrão ali um final de imagem e eles primeira coisa um tração objetivo aqui pegar o tempo e aí é só um inimigo tirou a metade da nossa vida E aí Beleza e eu localizamos a porta vermelha e passar direto não me ignora esses inimigos não vai dar tempo não vai acho que não vai dar tempo não é possível uma velocidade de massa e minhas balas que a burra e aí e a gente tem nem um tempo Aqui tem não Oi bom mãe ó não espera no tempo é mano do céu oi vai 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 não tem nada ali atrás não não achava malena Será que vai dar tempo? 21, 20, bora, vai, vai, vai Acho que dá tempo, hein Beleza, tem um espaço ali de duas chaves Três, dois, dez, nove Não é possível, cara Não é possível Vida, tempo que eu vou Ai, caramba Mentira, mano Caramba, tio Beleza Por causa de alguns segundos Nós Faleceu Faleceu Beleza, a porta aqui Nós já localizou Tá no helicóptero, né Não é localizar o helicóptero Não é localizar a porta Primeira coisa Vamos pegar a moeda Moeda não Tempo, né Que vida Falou bem que essas vidas Ela voa pra longe Olha lá Não dá tempo de pegar, não Quando você vai se aproximar Vai sumir Deixa eu me sumir Caramba Eu tinha visto uma chave vermelha Eu deixei pra trás dela Olha lá Cadê o helicóptero Beleza, tá lá em cima É lógico que ele não vai sair de lado É, caramba Cheguei inimigo aqui Preciso de tempo Beleza, vambora acelerar agora O tempo dá, né Agora O problema é seus inimigos Já vou Metendo Projection neles Eita Nós gastou o que? Uns 20 segundos? Bora, 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 bora Mas dá tempo Espero que sim Tá legal o jogo, mano Tá me prendendo Até agora não Não Desanimei de jogar Só tá repetido, né O som Eu acho que eu mudaria também A cada Porta Nova que Você entrasse Colocar alguma Alguma coisa nova, né Inovador Legal o som Diferente dos NPCs Eita 5 4 Não é possível Não é possível 3 2 Ai, caramba Que sorte Que sorte, mano O que apelação, velho Beleza Nós entramos na porta vermelha, né Opa Sai, sai, sai Spawnou bem ali Ok Nós entramos na porta vermelha E azul Então bora entrar na verde Vixe Tem um trem aqui atrás de nós Ah, é o boneco lá O robô do tempo Entrando na maléria agora Antes de vir pra cá Nós temos que pegar tempo, né Deixa eu coletar Aquela pisseira lá Nossa Tem inimigo aqui Não adianta não Não vai adiantar nada Pegar Todos esses tempos Por que? O tempo não multiplica Seria bom se multiplicasse Tá 99 100 E seria bom se fosse mais Né Mais tempo Ok Opa Olha só Ah não É uma saída falsa Uma volta tem que enfrentar esses inimigos Pô Eu vou perder à toa Rapaz Depois de chegar tão longe Olha lá Apareceu um sinalzinho demais lá Bem no nome tempo Cara Na verdade Era um labirinto Que tinha uma porta De 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 entrada Mas tinha uma saída também Não era uma porta falsa Um fundo falso Opa Que isso É um livro Número 2 Dois Um cartão Pra quê? Ó MET Project Miss Emigo Tudo Ai ai Caramba 75 Beleza Nós entramos na porta Azul Amarela Vermelha E Rosa Tá faltando mais uma chave Parece Tem um espaço De De Lanchava Eita Nós Beleza Eu acho Nós já Vem Nós já Vem aqui Pro outro lado Não tem uma chave aqui ainda não Quem tá Quem tá Mentirinho Legal Se você cansar Com o botão do mouse Você aperta a barra de espaço Gostei dessa ideia que ele fez Só que não tá compensando Ficar esses inimigos Porque A cada Partícula É apenas um Um pontinho de vida Mas também Facilitar demais O jogo E Nós tem que acertar Nos inimigos Sem receber Nenhum Project Beleza Tem uma porta ali Deixa eu pegar o tempo Aqui antes de entrar nela É a vermelha Se não me engano A minha era Porta vermelha Ok Se o cartãozinho Azul Talvez nós Temos que entrar Na porta azul Não sei Bora ver se é isso Cadê as vidas Mas pode despedir Mas pode despedir Essa vida Bora ver Não tem nada Aqui de novo Não Não era isso Não Peguei um portão Aqui Nada Secreto Ainda falta Não liberar Aquela porta Laranja Bora entrar Nessa porta Azul Aqui Portal azul Vai 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 Ui Vai não Tem nada aqui Beleza Conseguimos a chave Laranja Aqui ó Legal Pegando Nós pegando Todas chaves Ali rapaz Deixa eu pegar Tempo aqui né Não sei o que é Que vai acontecer Sai de mim Foda Rapaz Acompanhante Beleza Nós entramos aqui Não né Não Opa Mais um cartãozinho Tem um espaço ali Mais um Eu acho que Capaz que deve ter mais um Não sei Mas eu acho que tem E vem pra onde Precisamos de mais tempo Já vi aqui mano Vai sai Rapaz Ó tu A chave cinza Isso é que tem A chave cinza Até agora não vi Ó lá Tem uma chave lá em cima Só que não é cinza É vermelha Essa música é de fundo Da hora O loop dela Ok Tem algum trem lindo Tem ou não Tem não É um porta Portal Deixa eu apertar a letra Será que abre Abrir não Mas tá precisando Entrar mais de uma Em outra porta Aqui Deixa eu ver Que tem um portal azul Certo Certo Beleza Aqui tem um azul Ali tem uma cinza Na frente tem um laranja Um jogo de estratégia Que é labirinto Tem um portal Opa Vermelho ali Bem embaixo Daquele helicóptero Nós precisamos de tempo Bora pegar tempo Aqui Bora comprar tempo Beleza Bora lá Vê se nós Só que ali Deixa eu ver Montar o helicóptero Eu acho que ele deve ser o fim Né Ou não Talvez Com certeza Primeira vez que eu tô jogando esse jogo Então eu tô deduzindo O helicóptero é o fim Ah Não acredito Mas Tô servindo Peraí Dá pra nós Ah Pena que não se mexe Ai cara Eu perdi Foi no que? Eu acho que foi na vida Tudo bem Eu vou pausar o vídeo Até Até Ter todos os cartãozinhos Porque não tem um CV Vou lá Vou pausar o vídeo E quando eu tiver Com as duas plaquinhas E as chaves Eu volto Beleza né pessoal Depois de muito tempo Tem uma coisa aqui Quase que eu não consigo pegar a chave Cara E que a chave Ela tava com física E eu tava empurrando ela É Uma caixa que ficou na frente Enfim Eu quase que não consegui pegar ela Mano Consegui bastante vida aqui 14 vidas a mais Mano Beleza É Eu fui numa porta cinza Pé da porta Amarela Lá tinha Nome escrito Recupera os dois cartões Corredor 1 Deixa eu ver Onde é que tá a porta Amarela Vou pegar o tempo aqui né Cadê a porta Olha lá Uma coisa interessante Que eu percebi também É que se você Atirar um Projection Com os dos inimigos Tem como você se defender Ou seja A sua A sua bala né Deixa eu mostrar aqui pra vocês Legal esse trick Você consegue acertar Na bala dele Gostei desse aqui Além de você Derrotar o inimigo Você se protege Beleza Eu acho que é aqui Se não me engano Deixa eu ver Não Não é que não Acho que vai ser no outro lado Tem que ter cuidado com o tempo né Antes Antes de nós ir Deixa eu pegar tempo aqui Comprar tempo aqui Porque Beleza Aqui o corredor 1 Beleza Conseguimos Primeiro vamos Pro lado esquerdo Pra ver Eu não cheguei até aqui Apenas na porta Lá eu vi o nome Corredor 1 Recupera os dois cartões Eu achei isso De mais Eu só tenho dois Uai Bora Bora Não pode pegar a vida Agora não Eu não sei o que tem lá na frente Eita Nós Será que vai dar tempo Vermelha Vermelha Ah não Mano Não consegue passar Mas pegou a chave Vermelha Olha só Tá bugado O NPC ali O mouse O mouse Para o desfusionar Aqui Quer dizer O mouse Não Quando você move O mouse O play Não tá movendo Eu não movi antes Mas se movi Tempo Tempo Caramba Ah não Cara Não é possível Eita Nós Isso aqui Não atira Não Ah nem Cara Já era Sem pena Bem é isso Pessoal Infelizmente Não consegui Zerar Alguém Eu escolhi A porta Esquerda Do lado Esquerda Depois Escolhi Do lado Direito Mas Acontece É Eu acho Que ele tentou Fazer o Outline No personagem Que a cor Tá meio Que tá invisível As bordas Do personagem É só Entrar no modo De edição E flip Normal Vai reverte Mas enfim É isso Falou E até a próxima Gameplay E fui